Olha o som. Épenss. Ça se fait que là le son d'un goût est ultra fort. Je comprends pas ce qu'il me fait en ce moment. On se met comme ça ? On se met comme ça. On se met comme ça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 na bala do... Tchau, tchau. C'est là qu'il y avait le fantôme qui se brossait les dents. Tchau, tchau. Tchau, tchau. C'est bizarre qu'il y soit plus là. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Oh, yes. Ah, pourquoi il était battre là? C'est bizarre. Ah, la quête on la voit à côté, d'accord. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh! Five! Pball! Wow! Damn it, I'm gonna eat more! I do not want to roll down him anymore! I do not want to roll off his head. Oh, oh! I do not want to roll off his head. E aí 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 Então, qual a sua baliza? Ah, não, não, não é, é que é Ana que partiu aí, puto E aí Oh yeah! Ah? Hello? O que é estranho, o tapio está no sol. Oh Ah, elle est où ? Oh Ah, elle est partie où ? Ah, cul de barre, je dormais quatre ans en même temps. Oh 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 E aí? Hello? Oh? 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 Oh! Oh, esse é o couto de barra de Diouf! Docky provinca? Docky by stand. Ooooooh! Ow ow ow! Aiá! Oi! Cough! Oh! Yeah! Aaaah! I'm sure I'm free! Oh yeah! Ah! Yeah! Oh! Oh yeah! Ho ho! Nice! Hello! Got it! Yeah! I'm going to hit the stick! O U U I G I... O u 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 S Uuuuuaaii! Oh, oh yeah, haha, yeah! Uh, oh, oh! Oh yeah! Ya man, ba, toe, a boo! Yado, yado, ho, ho, ho! Jado! Wow! Estás lá? O que é isso? O que é isso? what that's it ? ah isso dá pra fazer sauter as gris O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, ele vai passar por meio gris. Ou as as asas. Ah, tem muita coisa a fazer. O que é isso? 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 Quero. O que é isso? O que é isso? Ah, não? Multijoueur, ah, é o multi. Então, eu posso passar lá? Ah, não, não. Não, não. Tem um poder que vai nos fazer... ...gériticidade. ... Excelente. Eu acho que vamos avançar um pouco no jogo. Vamos devolver o poder, e vamos voltar a roubar. ... 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 E aí, tem uma canalização. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ok, ótimo. Eu pensava que eu ia jogar mais eu queria ir para a próxima. Mas... Eu tenho um pouco de barra. Eu tenho um pouco de barra, então eu vou terminar o que eu devo terminar. Eu vou aproveitar para não me cobrar tarde. Bom, então, provavelmente, amanhã. Tadadadada... Faut que eles continuem de me trocar. Des bisous, la bonheur, até domingo.